E os professores ainda não desistiram da manifestação e greve marcada para o dia 23 deste mês. Hoje o Ministério da Educação emitiu uma nota informativa manifestando toda a disponibilidade para evitar a greve dos docentes. O Sindicato Nacional dos Professores entregou na semana passada ao Ministério da Educação e à Direção-Geral do Trabalho o pré-aviso de greve nacional marcada para os dias 22 e 23 deste mês, exigindo o aumento salarial e o cumprimento das promessas por parte do Governo. A iniciativa conta também com o envolvimento de outros dois sindicatos, nesse caso o Ciprofis e o Sinteprof. Na imprensa, o Sindicato dos Professores tem dito que as negociações com o Ministério da Educação não têm dado em nada. Na tarde desta terça-feira, o Governo emitiu um comunicado onde voltou a sublinhar a abertura do Ministério da Educação para um encontro conjunto com os três sindicatos para voltar a apreciar as novas reivindicações que fundamentam o pré-aviso de greve. O comunicado governamental escreve que, sendo assim, o Ministério da Educação fica a aguardar que os sindicatos apresentem as propostas da data e os assuntos a constar na ordem da reunião. Na nota, o Ministério da Educação defende-se dizendo que tem realizado encontros regulares com os sindicatos separadamente e em função das agendas de cada um e que tem vindo a cumprir os compromissos assumidos nesses encontros, em especial a resolução das pendências acumuladas desde 2008, beneficiando mais de 7 mil professores, o que representa um incremento orçamental fixo anual superior a 780 mil contos. A nota informativa do Ministério da Educação reitera que a prioridade assumida foi a conclusão dos processos de reclassificação dos professores até final deste ano, cujo cronograma partilhado com os sindicatos tem estado a ser rigorosamente cumprido pelo Ministério, prevendo-se, desta forma, que todos os professores que obtiveram o grau de licenciatura até 2022 sejam reclassificados antes do final deste ano corrente. O governo reitera ainda que o Ministério da Educação está a desencadear o processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, bem como a tabela remuneratória dos professores. O governo informa que o cronograma deste processo será enviado brevemente aos sindicatos e será, na sequência, aberto diálogo específico com todos os sindicatos, visando a construção de consensos ou de entendimentos alargados. No dia 4 de novembro, os professores fizeram uma manifestação que mobilizou muitos docentes. Os sindicatos alegam que as manifestações não fizeram o governo acelerar o passo para cumprir o acordado há muitos anos e voltaram a deixar o aviso que, se até ao dia 22 deste mês não houver uma solução para as reivindicações, paralisam as aulas numa greve nacional.